Pra você dar certo nos seus objetivos, nos seus planos, tudo começa com uma palavrinha, uma palavra que é super importante. E eu vou falar pra você que palavra é essa. Fala galera ousada, Elton Ferrer falando contigo em mais um vídeo aqui do nosso Café com Ferrer nesse domingo especial, domingo de dia dos pais. Vamos tomar um cafezinho junto aí? E prepara seu cafezinho, deixa eu tomar um cafezinho também aqui. Um cafezinho, toma seu café também aí. Que é muito importante pra gente trocar aquela ideia, trocar aquele papo. E hoje eu quero falar contigo sobre uma coisa que aconteceu comigo também essa semana com uma das minhas turmas. E aí eu falei assim, meu, realmente todos nós passamos por isso e essa palavra, na hora que a gente quer conseguir um objetivo, quer conseguir atingir alguma coisa, a gente precisa ter sempre essa palavra em mente e às vezes a gente esquece de dar esse contapé inicial com essa palavra. Antes deixa eu te contar como que eu descobri isso, como que eu vivenciei isso. Eu tenho algumas turmas online de dança e o objetivo dessas turmas online não é só o dançar, e sim se transformar também. Não é o conteúdo só técnico e também o conteúdo transformacional, né? Da pessoa conseguir se desenvolver como ser humano em vários aspectos também. E uma dessas atividades que eu pedi foi, eu pedi pros alunos pegarem um espelho na casa deles, né? Um espelho podia ser um espelho pequenininho. E uma aluna me mandou mensagem no privado falando assim, Elton, eu não vou fazer a atividade de hoje porque eu tenho problema com o espelho, não tenho um espelho em casa porque eu não gosto de melhorar no espelho. E eu falei, caramba, né? Pô, que bloqueio forte que ela tem, né? E aí eu falei assim, não, vem com uma coisa só na sua cabeça, vem com a mente aberta, só isso. Não julga, não se bloqueia, só vem com a mente aberta, fica tranquila que a gente vai melhorar isso em você, tá? Fica tranquilo. Aí beleza, passou umas duas, três horas e ela me mandou mensagem, né? Falou, seu Elton, aconteceu um imprevisto, não vou conseguir participar da aula, tá? Mas não é por conta do espelho, é porque aconteceu um imprevisto mesmo, não vai dar pra entrar. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu falei, caramba, né? Ela colocou um bloqueio tão forte na cabeça dela que ela jogou pro universo que ela não gostaria de participar daquela atividade. E eu não tô falando que ela mentiu não, tá? Eu realmente acredito que apareceu um imprevisto na casa dela e realmente não daria pra ela participar. E eu falei assim, aí eu até comentei pra ela, falei assim, meu, você jogou um bloqueio tão forte que você meio que conspirou, o universo conspirou, pra realmente não te fazer entrar na aula. Eu falei, você já parou pra pensar sobre isso? E ela foi refletir um pouco, ela é, mas é que eu tenho dificuldade mesmo e tal, mas não é por conta disso, porque realmente aconteceu um imprevisto, chegaram algumas visitas na casa dela lá. Ela falou assim, chegou um pessoal aqui e tal, e eu quero melhorar, mas aconteceu esse imprevisto. Aí eu falei assim, ó, é o seguinte, se você quer melhorar, a primeira coisa que você tem que ter em mente é tomar a decisão de querer entrar na aula, querer participar disso. Aí ela foi e falou assim, ah, se der, eu participo. Aí eu falei assim, ó, todo mundo que fala se der, eu participo, se der, eu vou, se der, eu consigo fazer isso, ninguém faz, porque você já jogou pro universo, já jogou a energia de que se você fracassar na atividade, tudo bem pra você. E a partir do momento que você joga essa dúvida, então, tipo assim, se o fracasso vier, você já tá acostumado, você já vai tá aberto a isso. Então toma a decisão, toma primeiro a decisão, me fala a sua decisão. Aí ela foi e falou assim, depois de muita conversa e tal, ela falou, não, eu vou entrar, eu vou entrar, tô decidido, eu vou entrar agora. Beleza, na hora que a gente começou a aula, na hora que eu liberei o link, pro pessoal entrar na sala online, né, ela foi a primeira a entrar na aula. Mesmo tendo o imprevisto do pessoal visitando a casa dela, ela foi a primeira a entrar na aula. E depois daquilo eu fiquei refletindo, né, eu falei, caramba, olha só o poder da decisão e da intenção. Ela primeiro tinha falado que não ia dar, depois ela falou que se desse, entrava. E quando ela falou que tinha um empecilho na casa dela, realmente ela não ia entrar. Quando ela falou que se desse, ela entraria, eu tenho certeza que ela não iria entrar. Mas depois que ela tomou a decisão de falar, eu vou, aí o jogo mudou. Porque ela já emanou aquela energia de, eu tenho que conseguir, o fracasso ele não vai existir, ele não existe. Então ela foi e colocou aquela intenção inicial. E aí eu falei assim, caramba, quantos de nós já não passamos isso na vida, né? Em vários aspectos. Quantos objetivos a gente não quer conquistar, quantas coisas a gente não quer fazer. E às vezes a gente não toma a intenção inicial de falar, eu vou fazer. Eu tenho que fazer isso. Eu mereço isso. A gente fica sempre, tipo, deixando pra depois. Ou então, ah, se der, beleza. Se não der, beleza, não. Por mais que apareçam situações inversas, né? O primeiro de tudo, o primeiro dos nossos objetivos é tomar a decisão. E aí eu falei assim, pô, eu já vivenciei isso e vou vivenciar várias vezes. Por exemplo, eu sempre achei legal, achei bacana o pessoal que acorda muito cedo, né? Eu gosto muito de estudar biografias de pessoas de sucesso. E muitos dos empreendedores que eu acompanho, eles acordam no horário das 5 horas da manhã. E eu falei, meu, um sonho meu que eu tenho é acordar às 5 horas da manhã. Eu acho legal pra você ter um momento interno de reflexão, de meditação. E aí, mas eu nunca tinha acordado assim, pegado pra acordar mesmo esse horário. E aí, durante essa quarentena eu falei assim, meu, se eu não acordar neste momento, às 5 horas da manhã, que é o momento que eu tenho mais controle da situação do meu tempo. Porque antes eu dava muitas aulas até muito tarde, né? Então, aí realmente ficava ruim pra não me programar. Mas agora que a gente tá mais em casa, eu falei assim, meu, se eu não acordar durante a quarentena 5 horas da manhã, eu não acordo nunca mais. Então, o que que eu falei? Eu falei assim, ó, eu vou tomar a decisão e agora, a partir de hoje, eu vou acordar 5 horas da manhã. No dia seguinte, eu acordei 5 horas da manhã, sem despertador, sem nada, só por conta da decisão. E eu falei, caramba, olha a importância disso. Uma outra coisa também. Eu sempre achei curioso o veganismo, o vegetarianismo. Falei assim, pô, por que esse pessoal não come carne? O que que tem atrás disso? E aí eu comecei a estudar um pouco mais, entender a filosofia por trás disso. E depois que eu vi os impactos da carne no meio ambiente, depois que eu vi como os animais são tratados no matadouro, no processo de fabricação da carne, aquilo me enojou de uma forma tão grande, me deixou tão impactado, que eu falei, quer saber? Eu não vou mais comer carne a partir de hoje. Faz 3 anos, eu tô gravando esse vídeo em 2020, né? Dependendo da data que você tá vendo. Eu parei de comer carne em 2017. E frango eu parei de comer em 2018. De lá pra cá, eu nunca mais comi carne e não tenho mais vontade de comer carne. E eu faço aqui uma promessa pra você. Eu não vou mais comer carne de origem animal. Estão criando algumas carnes de vegetal e isso eu acho bacana. Mas de origem animal eu não vou comer mais. Isso aqui é uma promessa que eu falo pra você. Uma decisão mesmo. Se você quiser até me cobrar mais pra frente, pode cobrar. Porque eu não vou mais comer carne. É uma decisão que eu tô falando. É uma intenção que eu tô jogando aqui pro ar. E, meu, isso volta porque quando a gente joga a intenção inicial pro universo, o universo de alguma maneira, não importa como, por mais que você não saiba como fazer, mas na hora que você joga essa intenção, o universo parece que conspira, as energias vão conspirando pra você. E aí o como você descobre como fazer depois. Então, para e pensa aí na sua vida. Quais decisões, de repente, você precisa tomar? Qual intenção você precisa fazer? Tomar inicialmente pra você realizar algum projeto, pra você realizar em algum sonho, pra você fazer alguma atividade. Essa intenção inicial, ela vai te dar um gás incrível e vai te ajudar a conspirar a energia, tudo aquilo que você precisa e o como você vai descobrir durante o caminho. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Que você use realmente na sua vida. em vários aspectos, pra grandes projetos e pra pequenas decisões também. A intenção é sempre muito importante. E vamos tomar nosso café final aqui. Especial de dia dos pais, pra você que é pai, pra você que é mãe, faz papel também como pai. Parabéns pra todos vocês, parabéns pra todos nós. Inclusive minha filha, vem cá, vem cá. Olha aqui a Larinha. Olha a Larinha aqui. Meu primeiro dia dos pais, meu povo. Muito obrigado. Olha a sorrisão dela. Então eu quero parabenizar todos os pais presentes. Esse é um dia muito especial. Pra mim, principalmente, pelo meu primeiro dia dos pais. E quero aproveitar também e falar pro meu pai. Parabéns, pai, pelo seu dia. Muito obrigado. Gratidão por tudo que você me trouxe, pelos ensinamentos. E eu espero realmente que você tenha um dia maravilhoso. e eu quero te falar que eu te amo bastante. Viu? Muito obrigado. Paz. Tudo de bom pra vocês. E até a próxima. Tchau, tchau. Dá tchau, dá tchau. Dá tchau? E aperta o botãozinho.